Não desista agora. Assim diz o amigo Espírito Santo para essa pessoa que está ouvindo este áudio, vendo este vídeo. Não desista agora. Não é hora de desistir. É hora de lutar. É hora de enfrentar este inimigo. É hora de você dobrar os seus joelhos e orar e pedir, Senhor Jesus, faz um milagre na minha vida. Senhor Jesus, muda minha história. Senhor Jesus, me capacita para que eu vença este gigante. Meu Deus e meu eterno Pai, que sobre este homem, que sobre esta mulher, que estava pensando em desistir, que estava pensando em parar, porque já não aguenta mais, porque já sofreu demais, porque está doendo, Senhor, porque está pesado. Querido amigo Espírito Santo, que o Senhor venha mover a favor deles agora. Aqueles que estão carregando pesos, meu Deus, que não aguentam, aqueles pesos que estão, Senhor, sobrecarregando, este homem, esta mulher, venha ser aliviado. Querido amigo Espírito Santo, aqueles que têm que enfrentar um gigante, aqueles, meu Deus, que não sabem o que fazer diante desta situação. Aqueles, meu Deus, que receberam notícias, Pai, desagradáveis de um médico. Aqueles, meu Deus, que estão enfrentando a depressão, estão enfrentando a ansiedade, a síndrome do pânico. Que as forças deles, Pai, venham ser renovadas agora, em nome de Jesus. Nós temos fé, Senhor, nós cremos num Deus sobrenatural. Nós cremos num Deus que cura, que transforma, que pega aquele que está caído e levanta, que pega aquele que está abatido e renova. Eu creio num Deus sobrenatural que faz milagres e que olha pelos filhos. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Em nome de Jesus, receba o teu renovo. Em nome de Jesus, você vai experimentar do melhor dessa terra, pois você é um vitorioso. Você nasceu neste mundo para brilhar. Receba o renovo do amigo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus.